E pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois que a Turquia foi atingida de novo por mais um terremoto de magnitude 6.3. A câmera desse carro filmou o momento exato em que o terremoto foi sentido na Turquia. Olha isso, que imagem impressionante. Primeiro vem a escuridão como a gente viu, as luzes da cidade se apagam e aí o carro começa a balançar como a gente viu na imagem. A gente está vendo a imagem novamente, a escuridão e aí sim, todas as luzes se apagam e tudo em volta começa a balançar. O terremoto foi sentido na Turquia e na Síria duas semanas depois daquele tremor devastador de magnitude 7.8 que atingiu a região e matou mais de 47 mil pessoas.